Salve, rapaziada, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui de Brazuca Invasão Z, rapaziada, a cidade de zumbi do Paulinho, estamos aqui hoje para ver o que conseguimos aprontar, rapaziada. Bom dia. Bom dia, rapazes, tudo bom com os senhores? Eu tô sem também, mano, isso é foda. Isso eu consigo levar tudo na garagem lá. E aí, corvo, como você tá? Bom dia, bom dia, bom dia, como vocês estão, rapazes? Estão bem mesmo? Os caras não me deu nem atenção, rapaziada, é foda, hein? Estou cheio de trem aqui, deixa eu ver o que eu consigo guardar. Será que dá de ouvir? É, por causa da... Qual que é a cidade? Tem que fazer comida, velho. Não é quando você aperta o J, vai lá embaixo que tem erva moída? Sim, sim. Fazer umas paradas. Deixa eu ver, cara, tem que fazer comida, gente. O teu carne, sete temperos, o chile está cheia. Tudo com água, tem que guardar. Tesoura, vou guardar. Moeda de moda. Guardar. Deixa eu ver aqui, gente. Estou guardando os trem aqui, gente. Carma, muita coisa, velho. Obrigado, cadeado. Garrafa, tchau também. Mais que eu vou tirar daqui, porque tem tanta coisa desnecessária aqui, velho. Bote. Scar. Scar tem bastante. Mais que eu tenho que pegar pra fazer comida é... Deixa eu verificar. Tempero, né? Tempero, gente? Aqui, tempero. Foi esse. Tá, deixa eu ver agora como que eu consigo fazer a comida aqui. Tem que fazer a comida, né, cara? Estou cheio da fome. Geralmente, a de prata é mais difícil. É, a de prata é mais fácil achar, matar zumbis. Eu tinha 35 de prata ontem que eu achei. Nossa senhora. E eu acabei morrendo, velho. E perdi tudo. Eu tenho, acho que uma 100 guardada, mas é foda. Carro também, cara. Eu tenho que sair com o meu carro, por enquanto. Vamos lá, vamos lá. Bora, bora. Preciso de tábua, velho. Preciso de tábua. Olá, rapaz. Será que tem possibilidade de eu andar com os senhores? Porra, moço. Pior que eu só vou levar ele lá embaixo e já vou vazar, cara. Eu não vou conseguir ficar muito tempo lá, não, mano. Leva nós lá. Leva nós lá. Você vai deixar na garala, meu troço? Pô, os caras tá em direção. Não queria me dar uma caroninha, caroninha. Parece que os caras têm medo, velho. Não, hein? Que merda. Vou pegar uma tábua. Bora, tábua. Adianta. Vem nessa árvore aqui, gente, pra pegar a tábua também, ó. Calma aí que tá complicado aqui. Opa. Calma aí. Ué, gente. Tá difícil aqui de pegar. Aí foi umas três. Pão. Calma. Ih, espaço suficiente. Tá de sacanagem. Espaço é insuficiente. Preciso de uma faca. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí que tem a faca. Oi, agora eu venho aqui, ó. O couro. Vou craftar o couro. Vamos ver se diminui o espaço, né? Tomara que diminui, velho. Craftar outro. Vou craftar tudo. Tá louco, meu parceiro? Tá louco que você fala. Tá louco que você fala. Toma. Toma. Quer tomar? Então toma. Bojô. Você tem água aí pra tratar? Tá me daí que eu trato pra você. O cara é mudo, gente. Ele só escreve. Pode parar. Pô, velho. Refinar isso escuro aqui. Demora, hein? Tá doida. Bom dia, bom dia. Opa, bom. Tem um kit ferramenta pra emprestar pro Corvo por... Cinco segundos? Tenho mesmo. Vou pegar pra você aí. Calma aí. Você empresta pra mim fazer um pilão aqui na banca ali. Já te trago. Droga. Acho que vai ser o meu português. O português me devolveu aqui. Quer te falar uma coisa aqui, tu acredita? Fala aí. Eu fui apertar pra abrir o baú aí e eu peguei uma coisa do chão. Eu acredito que eu peguei um... Pegou. Você pegou? É, pegou. Dropar o salito aqui no chão. Depois você me devolve, cara, que eu tenho só isso. O kit? Não, eu vou devolver. Calma aí, rapidão. Só pra me fazer um... Vai lá. Calma aí. Não saia aí, não. Rapaziada, eu prestei o kit pra ele. Depois, quando ele voltar, eu vou pedir um automóvel. Vai se ele me arruma, né? Gentileza. Já era gentileza. Já pensou? Coisa boa, né? Ser bom. Automóvel. Esses caras aí. Eu peguei um automóvel, tá de bom tamanho, não é verdade? Com certeza. Consegui. Minha faca quebrou. Saber que faca quebrava, vai devolver. Obrigado, mano. Valeu. Deixa eu falar pro seu, parceiro. Se eu não tenho um automóvel pra me fornecer aí. Pior que não, cara. Cara, tô lascada, hein? Isso é difícil de achar, hein? Cara, tô feio. Seu automóvel. Mas procura alguém que tenha pra trocar, mano. No quê? Trocar no quê? Esses caras é tudo... Tudo egoísta. Às vezes só que tem um rosto aí que... Tá ligado, né? Onde o amigo meu trocou... Acho que é uma motinha dessa ali, ó. Por três blocos, cara. Eita. E blocos, você tá ligado que não serve pra nada. Papo 10 tem... Foda. Vou fazer umas ervas moídas aqui, porque eu tô sem espaço no baú. E pesa muito, cara. Pesa mesmo, hein? Tô com aquelas ervas medicinal. Doze quilos. Eu tenho doze. Tô com doze quilos de erva. Nossa, ignorância. Eu fui ontem lá, colhei repolho. Aí veio... Achei doze ervas. Pra quem é que serve enxofre? Enxofre pra você fazer... Só que você tem que ter idade. Você vai ali naquela barraquinha de medicina ali... Acho que é a última opção. Vai ter lá enxofre isso ali. Carvão você vai precisar. Compreendi. Tem que ter uma idade de cima de 55. Gente, tem que tirar a estrela aqui do meu baú, mano. Esse couro aqui, refinado. Não cabe, velho. Olha, rapaz. Eu tenho idade de 40. Glória a Deus. Mais um ano de vida. É isso aí, cara. Parabéns. Vou ali na... Na ferramenta e já volto. Vai lá. Vai que o cara, gente, boa. Fornece umas paradas boas pra mim, né, gente? Cara, parece ter experiência aí, né, cara? A gente tem que andar com quem é experiente na cidade aí. Pra gente se tornar experiente também, não é verdade? Pegar madeira, madeira, madeira. Tem muita coisa desnecessária. Gente, eu preciso do automóvel, cara. Eu não tenho um automóvel ainda, velho. Eu preciso de um automóvel. Ficar andando de a pé não dá. Não dá. Ficar andando de a pé não dá. Não tem como. Sem possibilidade. Sem condição. Deixa eu ver. Eu tenho aqui. Calma aí. Aqui. Tá boa. Fazer a tabula. Nossa, velho. Craftar esses tremor. Gente, você olha lá. Barrinha sobe com uma lerdeza. Bora. Pronto, pronto aí, ó. Fiz as paradas aqui, gente. Com as madeiras. Peguei as tábuas. Agora vou fazer a comida, né? Pegar bem devagarinho pra não pegar fogo, tá? Perigo. Esse fogo aqui mata, rapaz. Mata, matando. Quantas carnes de porco que eu tenho, será, gente? Nem sei. Agora eu tô chegando mais perto, velho. Isso aqui é o perigo. Ó, não tenho mais carne de porco. Tem carne de viado de coelho. De vaca eu não tenho. Calma aí. Coelho tem uma. Eu acho que o coelho só tinha uma. Viado agora. Preciso fazer comida, né, gente? Fazer o quê? Calma aí. Ih, gente. Acho que vai faltar tábua, velho. Mentira. Vou perguntar pros rapazes ali se tem tábua disponível. Voltaram bastante, galera. Eu ia pra lá e voltava sem nada de medicamento, mano. Tem álcool em gel. Vocês tem álcool em gel. Vocês teriam tábua aí? Eu tenho uma aqui, cara. Tábua. Deixa eu ver se tem álcool, mano. Pô, acho que eu não tenho, não. Eu tenho 50... Ou madeira. Eu vou fazer muita bandaida. Eu dei uma tábua aí só que eu tinha, cara. Valeu, cara. Porra, mano. Tô sem álcool, mano. Você tem tábua e madeira aí, gente? Porra, tenho não, mano. Tenho nada. Pô, alguém tem uma camisa pra emprestar aí? Tô querendo trocar de roupa. Eu tenho camisa, eu tenho jaqueta, eu tenho máscara. Quem quer álcool aqui, ó? Essa parada tá lá na minha casa, lá. Tu quer camiseta ou jaqueta? Tem álcool pra trocar aí? Jaqueta. Aí o álcool aí, ó. Pega aí, pega aí. Deixa a comandinha ali. Você tem mais pra você trocar? Só isso, só que eu tenho. Ó o álcool ali, mano. Pega o álcool ali no chão. Ó o álcool aqui, ó. Pega aqui, ó. Você não quer, você fala, cara. Eu vou pegar de volta agora. Você vai pegar meu álcool que eu deixei lá? Deixa que eu pego, deixa que eu pego. Como eu tô enviando aqui. Ai, gente, coitado. Tô apavorando o coitado lá, véi. Gente, eu preciso de mais madeira, véi. Meu Deus do céu. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Nada, véi. Não é possível que não vai ter mais madeira, mano. Não é possível. Mano, mas... Não, gente. Mas acho que tá tranquilo. Eu vou guardar essas carnes aqui. Porque a carne é a mais importante que eu tenho. Depois eu só faço. Entendeu? Deixa eu ver. Alguém vai caber no pau, né? Nossa, o que eu tô fazendo com tudo isso aqui de carne? Caralho, eu tô andando com nove carnes pra rua. Olha as ideias. Quem me passou a calça e a... Maninho. Maninho de preto lá. Vou guardar esta carne. Tem umas mangueiras sobrando em não? Gente, eu vou tirar esses peixes daqui. Que eu não tô usando esses peixes pra nada. Tô apador de cabeça. Como é que acha a mangueira de uma forma fácil? Mano, o mais fácil é nos livros de oficina, tá ligado? Os vermelhinhos. Ah, tá. Preciso achar um pedaço de plástico. Eu tenho embalagem, par. Gente, eu acho que é isso que eu tenho que guardar. Meu parceiro, você tem um automóvel disponível aí? O cara me deixou falando sozinho, velho. Como é que deu os caras? Rouba, bicho do mar. Dando uma conferida aqui. Meu parceiro, você tem um automóvel aí pra fazer um rolo? Não sei não, mano. O que eu tenho é pra uso. Eu não queria mesmo. O cara é tudo chato, velho. Ninguém quer me dar um carro. Olha aí, bicho do mar. Abre o túnel. Aê, meu rei. Alguém consegue me levar ali pra pegar umas águas? Quantas águas você precisa, cara? Cara, eu enchei umas 15 garrafas. Se eu quiser, eu te arrumo 4 águas aqui, pra você não precisar ir lá. É que eu tenho que encher de qualquer jeito, né? Entendeu. Ei, mano, tu sabe... Não vou ter pra lá agora, não. Fala aí. Tu sabe como é que abre o porta-mala do veículo, pô? Onde eu tava querendo guardar umas paradas no carro que eu ganhei e não consegui? Peijup. Peijup? Demorou, mano. Valeu. Você quer peixe, mano? Você quer peixe? Não, mano. Eu tô de boa de peixe. Vocês precisam de mais alguma coisa aí? Pé de coelho, mano. Carro. Pô, esse bagulho é lenda, mano. Ontem, né, gastou umas 50 munição, umas 10 pinhas, mano. Ninguém pegou. Aí, vamos fazer o seguinte. Vamos... Pô, nós tava em volta do observatório aqui. Começou a colar todo mundo. Tinha umas 12, 13 pinhas. Aí, pessoal. Bora desbravar o mundo aí? Porra, mano. Pior que eu vou ficar por aqui um tempinho, eu acho. Que isso, cara? Bora desbravar o mundo aí. Pô, fiquei lá na cidade um montão já, mano. Vou ficar um pouco por aí, pá. Tocar umas ideias depois... Caralho, vai ser ruim, vamos desbravar o mundo. Gente, eu tenho uma panela aqui, velho. Tem que ver o que eu vou fazer com essa panela aqui. Eu vou guardar lá no baú, que depois eu vou usar, né? Eu não sou besta. Cara, ninguém quer desbravar o mundo comigo, velho. Meu parceiro, bora desbravar o mundo aí? Bora. Vamos lá. Você tem algum automóvel aí? Não, eu tenho não. Aí, fudeu então, né? Aí, não, cara. Aí, lascou tudo aí. Eu vou só correndo, rapaz. Então, bora. Bora ali buscar uma água ali. Onde é que fica? No lago, pô. Aqui, ó. Cara, mó ruim, velho. Ficar sem automóvel é triste, hein, cara? É, então. Mas, tipo, o bagulho é comprar essa habilidade de correr, hein? O bagulho é você comprar um automóvel logo, tomar vergonha na cara. Comprar um automóvel pra nós aí, cara. Não sou rico, não, cara. Comprar um automóvel pra nós, cara. Não sou rico, cara. Larga de ser... Eita, nós. Lascou agora, hein, gente? Lascou, lascou. Ai, meu Deus. Pula. Cadê o cara? Lá em cima, ó. Tá com medo de descer. Acho que por aqui é mais perto, ó. Por aqui deve ser mais perto. Pegar água da piscina mesmo, gente. Tô nem, não. É o que tem. Precisa de um automóvel. Não tô brincando, não, gente. Aqui, se você não tiver um carro, você tá lascado. Caso aqui. Piscininha ali. Ó. Putibum. Uh... Leriz em gera, mano. Piscininha aqui, pequena, né? Melhor pegar água. Você tem garrafa vazia aí, cara? Não. Vou te dar uma. Você pega aí, calma aí. Beleza. Sete garrafas. Aqui também é água infectada? É, pô. Vai, pega aí as águas que depois eu limpo ela. Beleza. Não tá indo, não. Arrasta a garrafa pra usar, cara. Mas é o que eu tô fazendo. Tô clicando em confirmar. Não vai. Não tem confirmada não, não, pô. Só pega o negócio e vai em usar. Usar. Agora foi. Isso. Aí sim. Parece que é louco. Isso. Depois você me passa pra me tratar. Beleza. Nossa, tratar demora mais, hein. Tá doido. Deixa eu tomar uma água aqui já, né? Mandou pra mim? Aham. Calma aí que eu vou te dar algumas também. Você faz pra cidade aí, cara? Farmo, cara. Porque, tipo, não tem nada pra fazer, tá ligado? Você parece eu. Então. Porque, tipo, eu comecei ontem, tá ligado? Que merda, hein. Vem cá, vou te dar umas águas. Oito águas pro coitado, vai. Valeu. E aí, essas águas tratadas aqui. Deixa eu terminar de limpar as outras. Essas aí é boas. Essas águas tratadas não dá infecção, né? Não, senhor. Beleza, beleza, beleza. Gente, tem que escolher um automóvel, cara. Então, deixa eu ver se tem algum lugar aqui pra poder pegar algum. Aí, gente. Vocês aprenderam como que trata uma água aí numa cidade zumbi? Sobrevivência, rapaz. É assim. Desse jeito aqui, entendeu? Que jeito. É isso. Tratei tudo. Aí, cara. Bora, bora, bora. Bora, bora andar, bora andar. Bora, 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 bora. Aí, rapaziada. Pra esse vídeo não ficar muito grande, eu vou parar esse vídeo por aqui. E daqui eu vou começar outro, entendeu? Então, rapaziada. Já deixa o seu like aí e acompanha o próximo vídeo aí. Porque só Deus sabe o que vai acontecer, né? O que é isso, rapaziada? É nóis. Tômos de outro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri